Fala aí galera, tudo beleza? Mais um vídeo aqui então Tentando chegar no timbre das bandas Se você assistiu o vídeo anterior Viu que eu falei Que o próximo seria do Godira Então vamos lá Disco The Way of All Flash E música que a banda Costuma fechar o show Se você é um fã do Godira Já sabe que música é Então dá um saque aí no resultado que eu consegui Depois eu falo mais ou menos Como foi que eu cheguei nesse som aí Música 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 Então galera, pra chegar nesse som Bom, eu usei a distorção do meu amplificador Que é o Alien Microfone SM57 Falante Celestion V30 E também usei o pedal da Santone O máquina empurrado pelo Boss SD1 E o esquema foi o seguinte Gravei quatro guitarras Botei uma do Alien pra direita Uma outra pra esquerda Uma máquina pra direita E outra máquina pra esquerda E uma diferença de dois dB De um para o outro Então Um exemplo O Alien ficou com nove E o máquina com sete dB No lado esquerdo o mesmo esquema Nove dB pro Alien Sete dB pro máquina Mas infelizmente Eu acabei esquecendo De tirar foto Das regulagens Que eu usei Tanto do pedal Quanto do amplificador E aí Nesse vídeo em especial Eu não vou poder mostrar Porque Durante a semana Eu acabei Mexendo pra fazer outros sons E aí Acabei que Esqueci de tirar foto Mas O esquema Ele foi gravado assim Misturado O som do ampli Com o som do pedal Que acabou gerando Esse resultado aí Se você gostou do vídeo Deixe um like Que já ajuda bastante E se você quiser Se inscrever no canal Melhor ainda Chega ali Se inscreve Clica no sininho E aí Vamos lá Caminhando pra Novecentos inscritos Então Você pode ajudar O canal a crescer aí Valeu É isso aí por hoje E até o próximo vídeo